A parábola da festa de casamento das bodas, a questão do imposto, os saduceus e a ressurreição, o grande mandamento, o Cristo, filho de Davi. Todos estes assuntos nós vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha e seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nesta série, nós estamos estudando o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho Segundo Escreveu Mateus. Já estudamos 21 capítulos. Todos eles estão disponíveis aí no preliste. Mateus capítulo por capítulo. E agora vamos estudar o capítulo 22, que é formado por 46 versículos e dividido em 5 partes. Vamos rever as partes? Primeira parte, do primeiro versículo até o versículo 14. Assunto, a parábola da festa de casamento. Segunda parte, do versículo 15 até o versículo 22. Assunto, a questão do imposto. Terceira parte, do versículo 23 até o 33. Assunto, os saduceus e a ressurreição. Quarta parte, do versículo 34 até o 40. Assunto, o grande mandamento. E quinta e última parte, do versículo 41 até o 46, que também é o último versículo. Assunto, o Cristo, filho de Davi. Ah, já ia me esquecendo. Todos esses slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a informação geográfica deste capítulo. Mapa da região onde Jesus desenvolveu, realizou seu ministério durante três anos. Aqui a cidade de Jerusalém, o templo, Betfagé, que nós vimos na aula anterior, e Betânia, onde habitavam Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. Aprendemos que Betânia ficava a mais ou menos seis quilômetros de distância de Jerusalém. Será que outros evangelistas também registram neste evento? Vamos verificar? A primeira parte vai até o versículo 14, assunto, a parábola da festa de casamento. Esta parábola nós encontramos registrada também no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, versículos do 16 ao 24. Vamos agora para a primeira parte. De novo, Jesus Luz lhes falou por parábolas, dizendo. Sobre esta técnica de ensino, parábolas, nós já aprendemos na aula anterior. Se você perdeu, ela está aí disponível no playlist. Vamos em frente. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Nós sabemos que, naquela época, quando o rei, uma autoridade, convidava pessoas para uma festa, neste caso, uma festa de casamento, a pessoa que não fosse era uma falta de consideração, falta de respeito. Por isso que este rei ficou revoltado das pessoas não aceitarem o convite para a sua festa, festa do casamento do seu filho. É aí que ele manda buscar todas as pessoas, nas ruas, nas esquinas. E como é interpretado isso daí? Os convidados seriam o povo judeu, a nação eleita, a nação que Deus escolheu. Mas, como recusaram o convite e não aceitaram Jesus como Messias, então, os gentios foram convidados. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E o povo gentio era considerado como o povo imundo, que vivia no pecado, na idolatria, na prostituição. Então, todas essas pessoas são convidadas. Ou seja, é a igreja. A igreja está instalada no mundo inteiro. E esta é a mensagem da igreja, convidar as pessoas para o reino de Deus. É a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação. Esta é a interpretação desta parte da parábola. Agora, veja que interessante esta segunda parte. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, o rei ordenou aos serventes, Amarrem os pés e as mãos dele, E atirem-no para fora, Nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, Mas poucos são escolhidos. Os participantes recebiam um traje especial. Mas, um dos participantes não estava vestido com este traje especial, nupcial. E como interpretar esta parte da parábola? Significa que, quando nós temos um encontro com Cristo, Um encontro verdadeiro, Nós passamos pelo processo da conversão. Isto é obra do Espírito Santo em nossas vidas. É a regeneração. Nós já aprendemos que a salvação é dividida em três partes. Se faltar uma das partes, não há salvação. E quais são as três partes? A justificação, a regeneração e a santificação. Veja, em nossos dias, é possível observar, As pessoas frequentando igreja, Mas como tradição, que não são comprometidas com a palavra de Deus, Que não passaram pelo processo genuíno da salvação. Não são regeneradas, de fato. Não são santificadas. Por isso que o texto termina. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós vamos ver Jesus falando novamente sobre isto em outros versículos, em outros capítulos. Agora um detalhe. Eu acrescentei no nosso estudo as notinhas que se encontram na Bíblia Apologética. A Bíblia que a nossa instituição lançou no ano 2000. E agora ela vem com os apócrifos, os sete livros que estão a mais na Bíblia Católica. O livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Primeiro Macabeus, Segundo Macabeus e Acréscimos, em Esther e Daniel. Se você acessar o nosso site, www.icp.com.br, lá você vai encontrar a descrição completa da nossa Bíblia. E esta informação que eu vou ler agora está na Bíblia Apologética. O universalismo, baseado na verdade que Deus é amoroso, propaga a crença de que todos serão salvos, indistintamente. Vamos ver agora a interpretação da nova era para o versículo 9. Diz que Jesus estava convidando seus amigos para a festa de aquários, para o banquete do seu nascimento, ou seja, dessa nova era. Resposta Apologética O versículo 11 deste capítulo, que revela a necessidade da veste nupcial, estar espiritualmente limpo, implica em que o convite de Cristo à salvação não é incondicional. Antes, está atrelada a necessidade de obediência ao Evangelho, que retrata o sacrifício vicário, situação que não se observou no indesejável convidado. No mesmo sentido, é explicitado pela Bíblia que, além da morte física que atinge crentes e incrédulos, existe a segunda morte, que atingirá somente os descrentes. A segunda morte está ocorrendo estritamente no campo espiritual, com uma eterna punição. Vamos agora para a segunda parte deste capítulo. Segunda parte, do versículo 15 até o 22, a questão do imposto. Vamos ver se este relato também se encontra em outros Evangelhos? Nós encontramos também este registro no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, do versículo 13 até o 17, em Lucas, capítulo 20, versículos do 20 ao 26. João não registra este evento. Vamos agora para a leitura. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os erodianos, para lhe dizer, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou, De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, De César. Então Jesus lhes disse, Dêem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram embora. Como entender esta parte? Nós que estudamos a palavra de Deus, estudamos teologia, Logo no início, nós já aprendemos que nós temos duas vidas. Uma vida espiritual e uma vida material, uma vida terrena. Uma atemporal e uma temporal. A nossa vida temporal, ela tem prazo de validade. A média, por exemplo, de vida do brasileiro, está em torno de 75 anos, 80 anos. Essa é a média. Mas mesmo que a pessoa ultrapasse, Nós, dificilmente, nós vamos encontrar uma pessoa com 120 anos. É muito raro. Então esta é a nossa vida temporal. E para nossa vida temporal, Não necessariamente nós precisamos da Bíblia. Nós vamos encontrar pessoas felizes. Países, por exemplo, Japão. Não é um país cristão, mas é um país economicamente abençoado, um país rico. Um país que proporciona uma boa qualidade de vida para os seus habitantes, para os japoneses. Então esta é a vida material. Agora, em se tratando da vida eterna, Daí sim nós precisamos da Bíblia, da palavra de Deus. Voltando para o ensinamento de Jesus, Ele não veio para resolver a questão financeira das pessoas, Para resolver a questão econômica, Para livrar o povo judeu do domínio do Império Romano. Não. Ele veio para trazer salvação. Ele veio tratar das coisas espirituais. Infelizmente, nós vemos nos nossos dias, Claro que não podemos nunca generalizar, Líderes religiosos misturando tudo. Misturando, por exemplo, política com religião. São coisas antagônicas. Não que seja pecado a política, o cristão ser um político. Não. Isto não é pecado, mas precisa ter discernimento. A política trata das coisas terrenas. A religião, a igreja, da nossa vida espiritual. Portanto, o que é de Deus deve ser dado para Deus, E o que é dos homens, para os homens. É isto que o texto nos ensina. Agora, quando há uma mistura, Aí vem a confusão. Vem o escândalo. Este ensinamento, ele é muito importante e muito atual. Vamos agora para o comentário apologético deste ensino. Lembrando que estes comentários, estas notas, Estão no rodapé da Bíblia apologética com os apócrifos. Publicação da nossa instituição. Do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos ver a interpretação do Espiritismo. O versículo 21. Dai, pois, a César o que é de César. Declara que este versículo está se referindo ao cumprimento dos deveres Para com a família, a sociedade, as autoridades e os indivíduos. Resposta apologética. Sem dúvida, o objetivo do esclarecimento apresentado pelo Espiritismo É encurtir na mente dos homens o entendimento de que o que vale nesta vida E para as vidas futuras é praticar, tão somente, Atitudes socialmente corretas, omitindo as orientações bíblicas Que se harmonizam com o plano de salvação. Devemos lembrar, no entanto, que o exercício de correção social Dever de todo cristão e homem da sociedade Não tem nenhuma valia para fins salvíficos O que contesta frontalmente a equivocada tese espírita que afirma Fora da caridade não há salvação. Vamos para a terceira parte. Terceira parte do versículo 23 ao 33. Assunto, os saduceus e a ressurreição. Vamos verificar se este assunto também se encontra em outros evangelhos? Encontramos também este registro em Marcos capítulo 12, versículos do 18 ao 27 E Lucas capítulo 20, versículos do 27 ao 40. João não registrou este evento. Vamos agora para a leitura. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição Aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram Mestre, Moisés disse Se alguém morrer não tendo filhos O irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido Ora, havia entre nós sete irmãos O primeiro tendo casado morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo Por fim, depois de todos, morreu também a mulher Portanto, na ressurreição, de qual dos sete ela será esposa? Porque todos casaram com ela Jesus respondeu O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento Mas são como os anjos no céu Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Ele não é Deus de mortos e sim de vivos Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina Os saduceus não acreditavam na ressurreição, na vida após a morte E existem grupos religiosos que também negam Por exemplo, a imortalidade da alma Negam o estado intermediário O que é o estado intermediário? É quando a pessoa deixa o corpo Nós usamos o termo morreu Na verdade, a pessoa sai do corpo e continua consciente E há duas alternativas Ou a pessoa vai para o paraíso Ou vai para um lugar de tormento Nós já aprendemos sobre isso Eu tenho vídeos aí tratando desta doutrina Imortalidade da alma O paraíso, o inferno Qualquer dúvida vale a pena conferir E Jesus deixa claro para os saduceus E mostra que eles estavam errando Porque eles não estudavam Não conheciam as escrituras E o que eles não conheciam? Que no céu não se case nem se dá em casamento Por quê? Para habitar no céu nós dependemos de um corpo glorificado É o corpo que nós vamos receber do Senhor E isto ocorrerá para os salvos na ressurreição Onde aqueles que já deixaram o corpo Receberão um corpo glorificado E os que estiverem vivos no ato do arrebatamento Da retirada da igreja da terra Também serão transformados E Jesus deixa claro também que Deus não é Deus dos mortos Logo, as pessoas que já deixaram o corpo Estão conscientes Infelizmente, como eu disse Essa doutrina é negada por alguns grupos religiosos Que se dizem cristãos Mas nós chamamos na teologia de pseudo cristãos Parece que é cristão, mas não é Vamos ver o argumento apologético? Nem casam nem se dão em casamento Mas serão como os anjos Meninos de Deus Afirmam que no céu o relacionamento sexual será aberto Insinuando com isso Que os anjos têm vida sexual ativa Mas sem compromisso matrimonial Já o mormonismo Declara que seus adeptos poderão casar E dar-se em casamento no céu Vamos para a resposta apologética Vejamos a resposta de Jesus Errais não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus A Bíblia afirma que seremos Como os anjos de Deus no céu Entendemos pelo texto Que os anjos nem casam Nem são dados em casamento Quando indagado pelos saduceus O objetivo de Jesus Não era discutir a respeito De quem seria parceiro sexual de quem Mas sim defender a verdade De que no céu não haverá relacionamentos conjugais Uma vez que os nossos corpos Estiverem ressurretos e glorificados Seremos como os anjos de Deus Não casaremos nem procriaremos Os anjos foram criados de uma só vez Não se procriaram Aí vem a referência Quanto ao sexo As escrituras ensinam que deve ser praticado Apenas dentro do casamento Aí vem as referências Já o versículo 32 Dois que diz Não é Deus dos mortos Mas dos vivos É utilizado pelo catolicismo romano Cita este versículo Para justificar a intercessão dos santos E Maria junto a Deus Vamos para a resposta apologética Jesus afirma Que aqueles que já dormiram no Senhor Mortos para nós Estão na verdade Vivos para Deus Isso elucida a questão Da sobrevivência da alma Apocalipse capítulo 6 Versículos de 9 a 11 Pois Deus é Deus dos vivos E não dos mortos O Senhor é o Deus de Abraão Isaac e Jacó Todos esses homens já morreram Mas para Deus estão vivos Não existe apoio escriturístico Para a doutrina da intercessão Realizada pelos santos Os mortos estão conscientes no céu Mas não podem entrar em contato Com os que estão na terra Logo, não podem ouvir as orações dos vivos Vamos para a quarta parte Quarta parte Do versículo 34 até o 40 O grande mandamento Vamos ver se esse assunto Também está registrado Em outros evangelhos Nós encontramos também Esse registro em Marcos Capítulo 12 Versículos do 28 ao 34 Em Lucas Versículos do 25 ao 27 João não registra este assunto Vamos agora para a leitura Entrando os fariseus Sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus Reuniram-se em conselho Um deles, intérprete da lei Querendo pôr Jesus à prova Perguntou-lhe Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu Ame o Senhor seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Esse é o grande e primeiro mandamento E o segundo Semelhante a este é Ame o seu próximo Como você ama a si mesmo Destes dois mandamentos Dependem toda a lei E os profetas Bem, o texto deixa claro Os dois mandamentos Que todo cristão deve obedecer Primeiro, adorar a Deus Deus de todo entendimento O conhecimento Ter Deus sempre em primeiro lugar Este mandamento é essencial Para as nossas vidas Confiarmos sempre nele Orar Procurar andar em conformidade Com a palavra de Deus Este é o primeiro grande mandamento E o segundo Amar o nosso próximo Por quê? Porque o nosso próximo Também é imagem e semelhança de Deus Também é uma criatura de Deus Portanto, se é uma criatura de Deus Tem virtudes Ocorre que em função do pecado O ser humano passou a ter defeitos Agora, quando eu olho o ser humano Eu tenho duas possibilidades Eu posso olhar para uma pessoa E só ver defeitos Mas também posso olhar para a pessoa E ver nela virtudes Mesmo a pessoa sendo uma pecadora Cheia de defeitos E qual é o poder do evangelho? É transformar a vida da pessoa É exaltar as virtudes na vida da pessoa Por isso precisamos amar todas as pessoas Não podemos discriminar as pessoas Infelizmente, nós encontramos no nosso meio Na internet Por exemplo, até líder religioso Que se diz cristão Discriminando pessoas Ofendendo pessoas Xingando pessoas Esse não é o comportamento do cristão genuíno Precisamos tomar muito cuidado E eu sempre digo, claro Nunca devemos generalizar São exceções Vamos agora para a nossa abordagem apologética Amarás o Senhor teu Deus Islamismo, com o objetivo de negar a doutrina da trindade Cita esse texto Entre outros Para afirmar que Jesus acreditava em um Deus Resposta apologética Claro que Jesus acreditava em um único Deus Pois a doutrina da unicidade de Deus É a viga mestra do Novo Testamento Deuteronômio 6 e 4 Foi citado por Jesus em Marcos 12 e 29 No versículo 32 Disse E com verdade disseste Que há um só Deus E que não há outro além dele O apóstolo Paulo afirma Todavia, para nós, há um só Deus O ensino de Jesus Em nada é contraditório A doutrina bíblica da trindade Ao contrário O próprio Jesus Esclarece O que antes estava implícito No Antigo Testamento A unidade de Deus Não é absoluta É composta Aí tem o comentário Lá no livro de Deuteronômio Capítulo 6, versículo 4 Os adventistas também utilizam esse texto Qual é o grande mandamento da lei? Adventistas do sétimo dia Dividem a lei de Deus Em duas partes Lei moral Em referência apenas Aos dez mandamentos E lei cerimonial Relacionada somente A lei de Moisés Abrangendo os cinco livros Do Pentateuco Segundo alegam As duas tábuas de pedra Com os mandamentos Eram a lei moral E o livro da lei Posto ao lado da arca Continha as leis cerimoniais Já abolidas Com isso Estabelecem Que a lei moral É obrigatória aos cristãos Na qual está incluída A observância do sábado Resposta apologética Os dois mandamentos citados por Jesus Como sendo os maiores Estão inseridos no livro da lei Escrito por Moisés Em Deuteronômio Capítulo 6, versículo 5 Encontramos Amarás, pois, o Senhor teu Deus De todo o seu coração De toda a tua alma E de todas as tuas forças E lemos em Levítico 19, versículo 18 Mas amarás o teu próximo Como a ti mesmo Esses dois livros Foram escritos por Moisés E compõem o Pentateuco Ou seja O livro da lei Posto ao lado da arca O adventismo afirma Que este livro O da lei Continha as leis cerimoniais Já abolidas Nova era de novo Afirma que os mandamentos Citados no versículo em análise Conduzem a unidade das religiões A barreira de separação Entre o microcosmo O homem O macrocosmo Deus É desfeita pela união De valores espirituais Resposta apologética O texto em estudo Não está falando a respeito Dos valores espirituais Mas dos deveres que temos Para com o nosso próximo A parábola do bom samaritano Lucas 10, versículo 30 Retrata fielmente Os objetivos da lei O bom samaritano Não teve de assimilar Os valores espirituais Do morimbundo Que estava inconsciente Quando recebeu a ajuda De que tanto precisava Por outro lado Jesus também está se referindo Aqueles que não vivem De acordo com as escrituras O próprio Senhor Será o juiz Que deliberará Contra os ímpios Aí vem as citações Embora Deus ame o mundo Condenará Aqueles que rejeitam Sua provisão de salvação Em Jesus Cristo E agora Quinta e última parte Deste capítulo Quinta e última parte Do versículo 41 até o 46 Que é o último versículo O Cristo Filho de Davi Vamos ver se este assunto Também se encontra registrado Em outros evangelhos Encontramos também este assunto Em Marcos capítulo 12 Versículos do 35 ao 37 Em Lucas capítulo 20 Versículos do 41 a 44 João não registra este assunto Vamos agora para a leitura Estando reunidos os fariseus Jesus lhes perguntou O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam De Davi E Jesus perguntou Então como é que Davi Pelo Espírito Chama o Cristo De Senhor Dizendo Diz-se o Senhor Ao meu Senhor Sente a minha direita Até que eu ponha Os seus inimigos Debaixo dos seus pés Portanto Se Davi O chama de Senhor Como ele pode ser Filho de Davi? E ninguém podia Lhe responder uma palavra E a partir daquele dia Ninguém mais ousou Fazer perguntas Esse texto é muito importante Por que? Nós encontramos grupos Que negam a doutrina Da Santíssima Trindade Porque onde Jesus diz Que pelo Espírito Davi disse Diz-se o Senhor Ao meu Senhor Este Senhor É Deus Pai Como Deus Pai Pode chamar Deus Filho Jesus Cristo De Senhor Eu por exemplo Eu chamo meu Pai De Senhor Mas meu Pai Não me chama De Senhor Não tem lógica Ser ao contrário Mas neste caso É Deus Pai Chamando Jesus De Senhor Logo Jesus só pode Ser Deus Lembra da doutrina Da Trindade? Nós cremos Em um único Deus Mas nós encontramos Na divindade Três pessoas A pessoa do Pai A pessoa do Filho E a pessoa do Espírito Santo Por isso que este texto É muito importante Vamos ler agora Os comentários Que estão no rodapé Da Bíblia Apologética Sobre este assunto Testemunhas de Jeová Diz-se o Senhor Ao meu Senhor Criticam a doutrina Bíblica da Trindade E argumentam o seguinte Se Jesus fosse Deus Como poderia Deus Falar consigo mesmo? E ainda que a tradução Do Novo Mundo Expõe melhor o texto A pronunciação de Jeová Ao meu Senhor é Resposta Apologética Em primeiro lugar Deus não está falando Consigo mesmo Como argumentam As testemunhas de Jeová Quando afirmamos Que Jesus é Deus Não estamos dizendo Que Jesus é o Pai O grupo confunde Essa doutrina bíblica E tem a ousadia De afirmar Que os evangélicos São contraditórios Quanto ao conceito Da Trindade Mas não é bem assim Ou seja Os cristãos Não confundem As pessoas Da unidade Composta de Deus Um só Deus Três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo Mateus 28 e 19 O texto bíblico Diz claramente Que o Senhor Estava falando Com o Senhor Ou seja O Pai Senhor Falando ao Filho Meu Senhor E aí nós concluímos Mais um capítulo Do Evangelho segundo Escreveu Mateus Capítulo 22 Durante a semana Durante a semana Você deve rever a aula Ler o capítulo Veja Como ele é dividido Em cinco partes Estude uma parte Cada dia Porque se Deus quiser Na próxima semana Nós já vamos Para o capítulo 23 E não se esqueça Que todos estes slides Que eu apresento Durante a aula Durante os vídeos Estão disponíveis No nosso site No www.icp.com.br Eu aconselho você Baixar este material Porque ajuda muito No aprendizado Estou indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Disse o Senhor Ao meu Senhor Sente a minha direita Até que eu ponha Os seus inimigos Debaixo dos seus pés Tchau Obrigado.